Ravel Cedês, o moral de Alagoinhas Te amo tanto, tanto Por você eu atravesso o oceano Minha vida sem você não dá Perder você, meu dengo, nem é bom pensar Te amo tanto, tanto Por você eu atravesso o oceano Minha vida sem você não dá Perder você, meu dengo, Deus me livre Nem é bom pensar Meu anjo azul, meu doce amor Te amo, meu amor Meu anjo azul, meu bem querer Te adoro, meu bebê Meu anjo azul, meu doce amor Te amo, meu amor Meu anjo azul, meu bem querer Te adoro, meu bebê Ravel Cedês, o moral de Alagoinhas Te amo tanto, tanto Por você eu atravesso o oceano Minha vida sem você não dá Perder você, meu dengo, nem é bom pensar Te amo tanto, tanto Por você eu atravesso o oceano Minha vida sem você não dá Perder você, meu dengo, Deus me livre Nem é bom pensar Meu anjo azul, meu doce amor Te amo, meu amor Meu anjo azul, meu bem querer Te adoro, meu bebê Meu anjo azul, meu anjo azul, meu doce amor Te amo, meu amor Meu anjo azul, meu bem querer Te adoro, meu bebê Meu bem querer Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Oh meu bem Oh meu bem Chora não tem Eu sei Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Eu sei Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tem razão Quando a gente está apaixonado Que a gente tem razão 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 Chora não beber Ravel CDs Ravel CDs O moral de Alagoinhas Essa é pra quem tem paz Essa é pra quem tem paixão no peito Dessa vez Você vai entender Que eu não sei Pensar mais em ninguém Dessa vez Eu vou te conhecer Não há outra mulher Como você Para mim Dessa vez Vou te fazer feliz Dessa vez Dessa vez Não há como fugir Vai ouvir Palavras por palavra Que essa paixão Não disse Eu digo agora Te quero tanto 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 Cada dia Um pouco mais Te quero tanto 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 Não existe Nada igual Te quero Te quero Tanto 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 Te quero e nada Mais Tanto É paixão demais Amém Ravel Cedês O moral de Alagoinhas Tanto 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 Com o nosso amor, como é bonito amar Dessa vez, nós vamos construir Pedaço por pedaço, o mundo inteirinho aqui Te quero tanto, 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 tanto Cada dia um pouco mais Te quero tanto, 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 tanto Não existe nada igual Te quero tanto, 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 tanto Te quero e nada mais Te quero e nada mais Te quero e nada mais Amo Adão Sonata! Será, meu Deus? É paixão demais, amigo! Um, dois, três, quatro copos já virei Todos de uma vez pra apagar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, tô pagando Só caí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que não sou daquele tipo inconveniente Minha história tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Oh, saudade será, meu Deus? Oh, trem do I Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, tô pagando Só caí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que não sou daquele tipo inconveniente Minha história tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo, tô pagando Só caí um João Mineiro e Marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que não sou daquele tipo inconveniente Minha história tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Ravel Cedês, o moral de Alagoinhas Essa é pra moer o peito, hein, parceiro Eu te entendo Quando você vem falar que ainda sente o mesmo Por seu ex-amor Eu também já passei por essas uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo de não suportar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Ai, ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Quer saber? Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber Que essa vez Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não suportar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Quer saber? Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber Que essa vez Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Que essa vez Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber Que essa vez Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Oh 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 Que cresce e não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo me fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu no outro lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confesso, nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na mão Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos do espelho E o telefone na mão Ravel Cedês O moral de Alagoinhas Essa é do nosso grande amigo Tcherry Oh, maldão apaixonado, parceiro Doide, mas é tudo Quando ligo o som do carro Tá tocando o bar O vizinho escutando Frank e Alex cantando Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu Para o peito esmagar Com Jorge e Mateus Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu Por amar Por amar Oh, 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 oh E volta a doer quando amanhece Quem sofre, dá na sofrência Quem chora, solta na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Ravel Cedês, o moral de Alagoinhas Uma canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar Por amar A gente bebe e toma todas sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre, dá na sofrência Quem chora, sofre, dá na chorência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre, dá na sofrência Quem chora, sofre, dá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Quem sofre, sofre, bebe e se esquece Quem sofre, sofre, brilho, невpre e se esquece Música Quem sofre, 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 bebe e se esquece Música Você pensa que é bom demais Tá achando que eu vou ficar Trancado em casa enquanto você sai Ai meu bem, nunca mais De tanto sofrer aprendi Você vai aprender dar valor Vou te mostrar o quanto eu mudei Ai meu bem, eu cansei E eu não sou seu escravo pra você mandar Me deixando em casa enquanto vai pro bar Não mereço essa vida, chega de sofrer Agora sou eu quem vou me divertir Com os meus amigos sair por aí Você vai chorar o quanto chorei Vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa Até de madrugada Vamos ouvir motão e beber Vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a macharada dessa mesa Homem sofre demais Vamos beber pra esquecer E eu não sou seu escravo pra você mandar Me deixando em casa enquanto vai pro bar Não mereço essa vida, chega de sofrer Agora sou eu quem vou me divertir Com os meus amigos sair por aí Você vai chorar o quanto chorei Vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa Até de madrugada Vamos ouvir motão e beber Vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a macharada dessa mesa Homem sofre demais Vamos beber pra esquecer Vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa Até de madrugada Vamos ouvir motão e beber Vamos ouvir motão e beber Vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a macharada dessa mesa Homem sofre demais Vamos beber pra esquecer Vai, traz um balde de cerveja Ravel Sedez, um mural de Alagoinhas Ahô, paixão! Cabanão Mudão Dação eu passei da conta Hoje eu fiquei de cabeça tonta E fui embora sem pagar Não é que eu tivesse duro Tomei um litro de uísque puro Nem sei como eu saí desse bar Acrescenta na despesa Seus 10% da mesa E queira me desculpar Vê só quanto eu devo Que hoje eu não bebo nada Porque a minha mulher amada Ligou dizendo que vai voltar Não sou do tipo que se entrega na bebida Mas eu não tive outra saída Pra suportar essa minha dor Quando a saudade dela chega e detona Jogo meu coração na lona Nocauteado por amor Hoje é o dia D Garçom eu não vou beber Mesmo assim eu lhe agradeço Pela atenção Mas se ela não cumprir Amanhã eu tô aqui Enchendo a cara do copo Duplo de solidão Não sou do tipo que se entrega na bebida Mas eu não tive outra saída Pra suportar essa minha dor Quando a saudade dela chega e detona Quando a saudade dela chega e detona Jogo meu coração na lona Nocauteado por amor Hoje é o dia D Garçom eu não vou beber Mesmo assim eu lhe agradeço Pela atenção Mas se ela não cumprir Amanhã eu tô aqui Enchendo a cara do copo Duplo de solidão De solidão Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Faz de mil e quatrocentos em um dia Eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves Estou aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me paga tudo Te vi do em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves Estou aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me paga tudo Te vi do em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões pra pagar 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 Quem ama, quem ama cuida Não faz ninguém sofrer, quem ama cuida Eu amo você, no frio da madrugada Sirei seu cobertor Na tempestade, sirei seu protetor Quem ama, quem ama cuida Não faz ninguém sofrer, quem ama cuida Eu amo você No frio da madrugada Sirei seu cobertor Na tempestade, sirei seu protetor Quem ama, quem ama cuida Não faz ninguém sofrer, quem ama cuida Eu amo você Faço tudo o que preciso for Pra te dar o meu amor E te fazer feliz Só te fazer feliz Quem ama, quem ama cuida Não faz ninguém sofrer, quem ama cuida Eu amo você Eu amo você Quem ama, quem ama cuida Não faz ninguém sofrer, quem ama cuida Eu amo você Ei, parceiro Essa pegou na beira É muita paixão Para Para De mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Para Sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos me entregam Mesmo sem você querer Que ainda desisto E vivo dentro de você 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 mente Quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que o seu amor sou eu Teus olhos me entregam Mesmo sem você querer Que ainda Que ainda existo E vivo dentro de você 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 mente Você mente Quando diz que está em outro e não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu 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 Antes 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 que alguém te conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo que eu não quero uma Nada do que você quer O que eu sentia por você na fase em que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca mas o que ele toca Já não toca em mim Eu conto as vezes em que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que eu não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo Repassa os planos esqueça o que houve Toca a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Rojo de Ação Será meu Deus É Frank Alex ao vivo Vem com a gente Mais uma vez ele te feriu E a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar Seu coração não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar Eu vou te amar, e onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo E enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo E enquanto eu tiver vida, meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar, eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Porque eu sou seu anjo, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar E enquanto eu sou seu anjo, eu vou te amar, 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 eu vou te Ele vai te bater Tudo que se planta acorde Acolhendo o que plantou Me dediquei a sua vida Mas você não deu valor Tanto que eu te amei A você me dediquei Fiz tudo por você Mas você não deu valor Fui fiel demais Mas nada disso adiantou Você brincou comigo A abdicou do meu amor Tudo que se planta acorde Acolhendo o que plantou Me dediquei a sua vida Mas você não deu valor Agora vem arrependida Implorando meu amor Sinto muito agora é tarde Nossa história acabou Tanto que eu te amei A você me dediquei Fiz tudo por você Mas você não deu valor Mas nada disso adiantou Você brincou comigo A abdicou do meu amor Tudo que se planta acorde Acolhendo o que planta acorde Me dediquei a sua vida Mas você não deu valor Agora vem arrependida Implorando meu amor Sinto muito agora é tarde Sinto muito agora é tarde Nossa história acabou Tudo que se planta acorde Acolhendo o que plantou Me dediquei a sua vida Mas você não deu valor Agora vem arrependida Agora vem arrependida Implorando meu amor Sinto muito agora é tarde Nossa história acabou 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 Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o seu calor Oh, oh, oh Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra aprovar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Porque não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei em nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o seu calor Oh, oh, oh Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Oh, e ela chora dele Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dar valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber, chora não beber Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dar valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê Hoje é o dia D, garçom eu não vou beber Mesmo assim eu lhe agradeço pela atenção Mas se ela não cumprir, amanhã eu tô aqui Enchendo a cara no popo duplo de solidão Frank e Alex, a pancada sertaneja Oh, saudade! Garçom eu passei da conta Hoje eu fiquei de cabeça tonta E fui embora sem pagar Não é que eu tivesse duro Tomei um litro de uísque puro Nem sei como eu sair desse bar Acrescenta na despesa Seus 10% da mesa E queira me desculpar Vê só quanto eu bebo Porque hoje eu não bebo nada Porque a minha mulher amada Ligou dizendo que vai voltar Não sou do tipo que se entrega na bebida Mas eu não tive outra saída Pra suportar essa minha dor Quando a saudade dela chega e ainda é dona Jogo meu coração na lona Nocauteado por amor Hoje é o dia D Garçom eu não vou beber Mesmo assim eu lhe agradeço Pela atenção Mas se ela não cumprir Amanhã eu tô aqui Enchendo a cara do copo Duplo de solidão Ah, ô, meu grande amigo Tairone Cigano O cigano mais apaixonado do Brasil Não sou do tipo que se entrega na bebida Mas eu não tive outra saída Pra suportar essa minha dor E quando a saudade dela chega e ainda é dona E joga o meu coração na lona Nocauteado por amor Hoje é o dia D Garçom eu não vou beber Mesmo assim eu lhe agradeço Pela atenção Mas se ela não cumprir Amanhã eu tô aqui Enchendo a cara Num copo duplo de solidão E solidão Valeu, Tairone E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.